O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê o jacaré? Jacaré! Jacaré! Olha a gente! Olha a gente! Olha a gente! Nossa senhora! Deixa eu ver agora, viu? Nossa que tanto tartaruga! Olha só a tartaruga! Olha ali, gente! Olha que engraçada! É muito engraçado! Vou ter que comer já, não é? Olha ali! Olha ali! Olha isso! outa mãeもの dela! Ai, meu amiguinho! Aquela lá, ó. Ai, que bonzinho! Olha que tamanhozinho! Lilian! Lilian! Morre aqui!